Então, estamos aqui no nosso querido retiro, já tomando bastante prana na cabeça. E aí vem a pergunta, Namastê! Eu consigo fazer prática junto do grupo. Eu acordo às cinco da manhã, que é uma beleza. Mas nunca na minha vida que eu faço isso direitinho, fora do sanga. Eu sinto muita diferença em fazer as minhas práticas quando está em grupo, da motivação, mas quando eu tenho que manter a minha disciplina, a minha rotina diária, eu e eu mesmo, não funciona tão bem. Na prática, o negócio... Com a ladeira abaixo. É uma questão, gente. Não tem essa. É uma questão. Ok? Porque, de fato, uma parte importante é, a gente vai falar disso daqui a pouco, cultivar o desejo de fazer prática espiritual. Isso já é uma parte importante da equação. Mas, supondo que esse desejo, ele já está minimamente encaminhado, como é que você operacionaliza ele para ele funcionar? Sabe quando você, tipo, fica apertando o controle da televisão e ele está sem pilha? Você fala, essa porra não está funcionando aí, joga. Então, como é que a gente põe pilha no nosso sábado? Para uma outra pessoa, mais, digamos assim, exceção do que regra, o negócio vai fácil. Assim, já nasceu com o kudya bombando e o kudya representa bastante essa capacidade de fazer sadhana. Por isso que ele é chamado de mangala. Porque quem tem um kudya forte no mapa ou, de alguma forma, proeminente, ele, essa pessoa, de alguma forma, consegue fazer prática espiritual sem que a vizinha atrapalhe, sem que a festa atrapalhe, sem que o cachorro atrapalhe. O kudya sai chutando tudo para fora e vai falando, ó, vou fazer a minha prática, o resto que se uda. Mas, na prática, isso é mais, digamos assim, para exceção do que para regra. E aí, o que a gente faz? Uma coisa que a gente pode fazer é grudar na sanga. Isso, em algum grau, ajuda. O problema é que nem sempre a sanga está disponível, principalmente em termos de covid. Mas, grudar na sanga, seja via zoom ou seja qualquer coisa que seja, sempre ajuda a gente, de alguma forma, ir para uma enfermaria do sadhana. Na hora que você está bem, você transfere prana para aquela pessoa que está mal. Na hora que você está mal, a sanga meio que, de alguma forma, segura as pontas do teu sistema. E aí, meio que a média vai se alimentando, vai se protegendo. Ok? Então, essa é um pouco a ideia de ir na igreja no sábado, no domingo, fazer rezar a missa e tal. Porque isso ajuda você a se manter conectado com aquela frequência. Existe esse aspecto de satsanga, sadusanga, o que você quiser chamar. De você se reunir com os praticantes da sua egrégora espiritual. No nosso caso, toda segunda-feira, cinco da manhã. Pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado. E ali, você, tipo, senta e o fato de você já estar, de alguma forma, com aquele chip implantado no teu sistema. É só você passar no configurador, o cara fala assim, não, é só eu mexer aqui que já volta o chip a funcionar. Não tem que chamar o técnico, quebrar a parede, etc. Ok? Mas, tem um outro aspecto que é importante também. Que faz toda a diferença. Para a gente conseguir manter a nossa prática. E ela é uma palavra feminina, por isso que ela termina em A, Seva. Não é Seva, nem Seva. Então, quando a gente está fazendo prática espiritual e a gente não está com a sangra, digamos assim, disponível para ser o nosso bote. Muitas vezes, a gente precisa dar um olé na questão. A gente precisa ser um bom garoto para receber presente do Papai Noel. Aproveitando aí o 28 de dezembro. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. O que que faz a gente ter o desejo de fazer prática espiritual? O mérito de a gente ter feito outras ações punha, outras ações que são favoráveis ao nosso desenvolvimento espiritual. Uma delas é o sadhana em si. Outra delas é Seva. Tem outras também. Tem dana, tem outras coisas lá. Mas o ponto central é... Muitas vezes, quando você está levando uma surra... Você fala tipo... Mas eu quero fazer a minha prática às cinco da manhã. E o que que você faz? Sonoramente, ok? Você fala, poxa, agora não dá mais tempo. Agora eu perdia. Aí aquilo dali vai indo rala abaixo. Certo? Uma das táticas que você tem é falar, olha, eu posso ser demitido do trabalho, mas eu só saio de casa depois de fazer o sadhana. Essa é uma estratégia que em alguns casos pode funcionar. Não é que ela é errada, mas na prática muitas vezes ela não dá certo. Porque, tipo, a galera não tem essa determinação do tipo, pode chover canivete que eu só saio de casa se eu fizer meu saldo. Então, a gente, digamos assim, tem que ser chamado pelo divino. Ei, está na hora de você ir para o seu método de yoga. Aí você está, ó... O quê? Aí ele fala, é, está na hora, está na hora. Aí você... Não, não. Aí ele parte na tua cabeça. Um gato chora. Acontece alguma coisa e você fala, puta que pariu, vou ter que sair da cama. Isso, gente, é mérito. Ok? Mérito do divino olhar e falar, não, sabe quando você está esperando uma pessoa e você fala, puta, já esperamos meia hora. Mas como essa pessoa, sabe, ela nunca atrasa, ela sempre ajuda todo mundo. Ela tem crédito na conta, vamos esperar um pouco ela. Vai lá no quarto dela, bate na porta dela, vê se ela está viva, etc. Você não faz isso para todo mundo. Você faz isso para quem merece esse tipo de ajudinha. Ok? Então, a palavra seva é uma palavra muito importante dentro do contexto de ter méritos o suficiente para quando a conta deu errada, o divino fechar embaixo. Ok? Ele falou, ih, está com crédito aqui, eu vou gastar um pouquinho do crédito dele para fechar a conta de hoje. Então, como é que a gente pode fazer seva? Ah, eu tenho que ir lá servir os pobres, descalços, não sei o que, etc, que nem o franciscano. Pode ser, não tem problema. Mas, da mesma forma como a mangueira dá suas mangas, certo? Acabei de comer quatro da nossa vizinha aqui. Literalmente, a mangueira. Quando chega a hora de fazer o que ela tem que fazer, ela dá a manga. Quando não está no verão, ela normalmente não dá a manga. Então, uma das questões importantes da palavra seva é a noção de que existe alguma coisa dentro de você que você pode contribuir com o mundo sem que aquilo seja um esforço muito grande para você. Você até, de alguma forma, gosta daquilo. Então, para você, por exemplo, sei lá, você gosta de dar aula de matemática na escola do teu lado, de onde você mora, etc, e tal. Pode ser que aquilo dali mude pouco a vida de uma pessoa, etc. Mas, pode ser que depois de uns três, quatro, cinco anos, você encontre um maluco no correio, ele fala para você, você lembra de mim? Eu falo, não. Então, você ia lá na escola ajudar a gente com aula lá, etc, e tal. Olha só, não é que eu lembro de você agora? Então, assim, não precisa necessariamente ser catar todos os plásticos da praia. Se você acha isso uma coisa digna para você, lembra que Deus está em todos os grãos de areia do universo. Então, qualquer coisa que você olha para a existência e você fala, eu, de alguma maneira, eu sinto que eu posso ajudar essa existência a ser um pouquinho melhor. Vem desse sentimento. E aí, você vai e faz. Porque só sentir também não vai, digamos assim. Ele é um crédito virtual, sabe? Quando você, tipo, vai tentar tirar dinheiro, o dinheiro está lá, mas você não consegue, o caixa não funciona. É esse tipo de situação. O desejo, ele é benéfico já. Mas, do ponto de vista prático, gente, dado que a gente está aqui no contexto de retiro, etc, e tal, o papo é reto. Então, uma, duas horas por semana na tua vida, no mínimo, é necessário a gente ter o bom senso de dedicar a nossa vida ao entorno da gente. Se você vai fazer isso, cuidado, o jardim do prédio onde você mora, tudo bem, não precisa necessariamente ser um salvador da pátria. Mas, é importante a gente colocar na nossa agenda o tempo de servir a sociedade, o tempo de servir o condomínio, o tempo de servir a família. Mas, não é servir a família do tipo assim, estou indo lá porque me pediram para ir lá. Não é que isso é errado, tá? Mas, isso não é seva. Seva deve vir do seu sentimento verdadeiro de realizar aquilo. Quando é que você sabe que você está fazendo seva? Quando, no final do que aconteceu, a pessoa te diz obrigado, aí você fala, Obrigado a você por estar aí e me permitir estar aqui também. Se no final do processo você sente que você está muito grato por ter tido a oportunidade de, ter tido a chance de realizar aquilo, que você se sente grato por ter tido a honra de ajudar, ali seva aconteceu. Não estou dizendo que os outros estão errados, tá gente? Mas, a gente está, digamos assim, pegando o guia da coisa e enaltecendo um sentimento poderoso. que é, a gente está fazendo aquilo pelo nosso coração e se a pessoa gostar, ok, se der certo, ok, se a pessoa ficar grata, ok. Mas, para além daquilo tudo, a gente está contente, a gente está centrado na sensação de que fazer o bem faz parte da vida. Ok? E, às vezes, isso é o velhinho atravessar, ajudar o velhinho a atravessar a rua, é, tem essas coisas assim de bom samaritano, todas elas estão válidas. Ok? E, uma das coisas que, também, de alguma forma, a gente pode começar a cultivar isso na nossa rotina, etc. e tal, é, entre aspas, fazer seva para a nossa casa. O que que significa? Tem um monte de coisa na nossa casa que não está organizada direito, tem um monte de tralha que é para a gente jogar fora, tem um monte de coisa que a gente fala, ah, quando Deus quiser, eu arrumo isso, certo? E aquilo dali vai gerando um espaço de dreno da nossa energia. Porque a nossa, nosso desejo, de alguma forma, está ali, dado que a gente já está começando a falar a nossa parte de desejo do retiro, e a nossa ação não está. Então, sempre que a gente cultiva um espaço energético onde a gente deseja algo que é benéfico e não cumpre, a gente, de alguma forma, fuzila o casco do nosso sadhana e ele começa a afundar. Então, seja muito consciente e responsável com os seus desejos, porque sempre que você deseja algo, você fala, Deus, desejei! Aí ele fala, anotá! Na hora que você vai e, digamos assim, uma pessoa desmarca um negócio para você e você tem o tempo para fazer aquilo e você fica de bobeira coçando o saco, não é que ficar de bobeira coçando o saco seja necessariamente ruim, mas se tem um desejo pendente como é o nome daqueles caninhos, sei lá qual é o nome daquilo, e você está, digamos assim, com o desejo no prego e você é o prego no sentido de que não está realizando o desejo, próxima vez que você, digamos assim, reverberar um desejo para o divino, o universo que você quiser chamar, o divino vai falar, vou dar a bola para aquele furão, não. deixa ele lá na pasmaceira, certo? Então, uma das coisas que a gente vai aproveitar agora, que a gente já está um pouco mais energizado nesse processo do retiro, é começar a quicar dentro de casa, do tipo, estou com energia para fazer coisas e não sei o que eu faço, começa a fazer ceva dentro de casa, conserta aquele quadro que está para consertar, ajeita aquele ralo que está para ajeitar, seja ele metafórico, seja ele físico, joga aquele treco fora que você disse que ia jogar antes de 2021, corre, 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 ok? E começa a ter essa noção de servir a energia ou o lugar que você mora de cuidado e organização, certo? Então, missão de casa, aprovada, que beleza!